MÚSICA 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 Quando o Guilherme é ali na arena, tá tudo bem com ele Olha que imagem forte, velho A violência do Toro Maverick A gente vai voltar no replay Ao abrir da porteira O Toro dá um pulo pra frente Quando vira de frente aos bretos O Guilherme afasta da corda, como a gente fala E quando ele vai lá na anca do Toro Olha a alavanca que faz, ó Tá sentado na corda agora Mas ele vai afastar no próximo pulo agora, ó Toro vai erguer a frente e vai jogar ele pra trás Agora, ó E aí ele foi na anca, afastou da corda Com a mão amarrada, irmão E aí puxou ele pra frente Tô vendo o Guilherme ali, tá tudo bem com ele Nossa equipe da UTI Móvel tá por ali Mas tá consciente, o pé dele tá junto Não tem problema, tem pra acalmar a família que tá em casa Mas uma pancada forte, hein, Rodrigo? Uma cena impactante Graças a Deus tá ali sendo atendido Já deu um sinal de positivo Realmente uma apresentação um pouco diferente desse Toro É um Toro que costuma girar pra esquerda a maioria das vezes Já vi vários vídeos dele se apresentando lá na arena da companhia Inabus Mas hoje inventou pulo Como você bem disse Ele agachou pra tomar a impulsão, né? Veja que o Guilherme tá conectado à corda americana Mas agora, ele agacha a traseira Arma o pulo O Guilherme senta a traseira do todo Faz a vaca, como a gente diz É puxinha Tchau 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 Tchau